Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Bela e hoje eu estou aqui com um vídeo. Eu nem sei se eu tenho abertura de caixa já nesse cenário novo, não sei se vocês estão vendo, depois vocês me contem o que vocês estão achando do cenário. Tô muito, muito, muito apaixonada, olha que lindo. Tem aqui alguns troféus, tem uns livros que eu gosto, tem gana aqui atrás. Vocês veem muita abertura de caixa, tá faltando um diploma aqui. Eu não fui buscar até hoje, o quadro tá ali aguardando. Vocês fingem que vocês não viram, mas estou aqui com uma abertura de caixa que está me esperando de um lançamento há muito tempo. Porque, gente, eu fiz essa compra aqui, eu não estava aqui, eu estava viajando, eu estava nos Estados Unidos. E aí teve esse lançamento, eu falei, meu Deus, vou comprar. E com promoção ainda por cima, valendo muito a pena, comprei. Cheguei, menina. As tarefas me engoliram, entendeu? Tô cheia de coisa pra fazer, tô com um monte de coisa, tô com um monte de cliente pra atender. Tô dando mentoria, né? Tô com uma mentoria pra entregar. Mentorias individuais e em grupo da última turma da formação Master Vendas. Black Friday está chegando. Então, se você tá assistindo esse vídeo, fique atenta. Porque no próximo semana aí, dia 7 mais ou menos, acho que é dia 7, nós teremos o início da Black, da BD Desenvolvimento. BD Desenvolvimento, pra quem não sabe, é minha empresa de cursos pra treinamento de mulheres empreendedoras. Vai ser a Black das Blacks, tá? Eu nunca fiz uma Black Friday boa como essa. E tem muita coisa que vocês me pediram, inclusive o retorno de algumas coisas, assim, que saíram, entendeu? Que não existe mais, mas aí vocês ficam me pedindo pra poder voltar. Então, vai ter uma oportunidade. Vem aí um negócio nessa Black Friday. Se eu fosse vocês, eu participaria. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, da nossa comunidade no WhatsApp. Se eu entrar, vai aparecer que só tem você, mas é porque é uma comunidade segura. Então, ninguém consegue ver seu número e você não consegue ver o número de ninguém. Só o meu e o da minha equipe, tá? Do nosso suporte. E aí, por lá, nós mandaremos todas as notificações dia 7 de novembro. Fiquem atentas. A Black das Blacks, BD Desenvolvimento. Enfim, vamos a essa abertura de caixa. É uma caixinha boticário, lançamento boticário. Como vocês sabem, eu não sou mais consultora da marca. Já tem um vídeo aqui no canal explicando o porquê. Que eu não acho que financeiramente e em questão de promoções, em questão de produtos, eu não acho que vale a pena ser consultora, nem eu, nem ninguém. Então, quem quiser, né, assista aí e tira as próprias conclusões dos vídeos que eu já fiz sobre isso. Mas eu continuo sendo afiliada da marca, porque a marca não tem espaço digital pra consultoras. Mas tem afiliação disponível. Então, eu sou afiliada da marca mesmo sem ser consultora. E eu recebo comissão por divulgar os links da marca. Inclusive, eu recebo comissão por compras que eu faço no link também. E essa é uma das compras que eu fiz lá. E eu tava com... Já tinha desconto, né, do lançamento. Vou mostrar pra vocês esse lançamento, porque eu tava muito, muito, muito empolgada. Já tinha o desconto do lançamento. E ainda tinha um desconto extra do Clube Viva, que quem é consultora geralmente não pode participar. Só tem disponível no site. Então, como afiliada, você pode. Que é a cada vez que você compra, você acumula pontos. E esse ponto vira dinheiro pra virar desconto na sua próxima compra. Por exemplo, nesse aqui, se não me engano, eu resgatei 10 ou 13 reais de desconto. Então, gente, já valeu muito a pena mesmo. Recebi em casa. Ainda veio um brinde. Ó, Orquídea Noir... 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 É Noir. É Noir que fala. Orquídea Noir. Lançamento, obviamente, vou vender. Validade 2 de 2026. Veio aí de brinde nesse pedido. Que dificilmente eles mandam brinde, né? Se você for consultora. Então, assim, eu tô comprando como afiliada. E aí, aproveitei pra divulgar também a promoção. Que tava no site. Minhas clientes compraram. Eu garanti. E eu também peguei pra mim uns produtos. Então, esses produtos aqui não são pro meu estoque. Eles são pro meu uso próprio, porque eu tô divulgando mais como afiliada mesmo. Então, quem quer comprar, eu mando o link. A pessoa comprou. Eu finalizo a compra pra pessoa no meu próprio link. A pessoa retira na loja ou recebe em casa. E algumas vezes eu faço encomenda também. Mas a maioria das pessoas prefere receber em casa. Porque tem até a questão do frete grátis, né? E eu usei cuponomia, tá? Cashback cuponomia. Sempre tem cashback na Boticário. Você pode usar ali no seu link. Lembre-se de adicionar a extensão do cuponomia no seu navegador pra você utilizar. Quem não conhece, cashback cuponomia é a melhor plataforma de cashback do universo, tá gente? Pra você comprar absolutamente tudo. Não tem nada a ver com consultoria de beleza. Não tem nada a ver com empreendedorismo, com marketing digital, nem nada do tipo. Cuponomia é uma plataforma de cashback que te dá parte do dinheiro das compras de volta pra você. E eles têm centenas de parceiros. Eu falo muito de Boticário, de Natura. Porque são empresas que eu compro sempre e sempre vêm por aqui. Até a Glam é parceira deles. Parceira do cuponomia. Mas tem empresa de viagem, tem de reserva de hotéis, de aluguel de carro, de compra de roupa, de compra de sapato. Enfim, tô pensando nos que eu costumo usar sempre, sabe? Então eu faço tudo por lá. Por exemplo, eu já reservei, na nossa última viagem, eu recebei vários hotéis pelo link do cuponomia. Então eu recebi parte do dinheiro da compra de volta pra mim. Deu, tipo assim, 400 reais, dependendo da reserva que eu fiz, sabe? De dinheiro de volta. Que não volta em desconto nem nada. Volta em dinheiro pra você resgatar em uma conta corrente ou conta poupança. Então vale muito a pena mesmo, tá? Fica a indicação pra vocês. Se você ainda não usa, deixa o link aqui embaixo pra você se cadastrar e ganhar 5 reais assim que você se cadastrar. E se você já usa, não esqueça de indicar também pra mais pessoas. Porque aí você também ganha dinheiro com isso. Igual eu ganho, igual você também vai ganhar. Quando você se cadastra, eu ganho 5 reais, você ganha 5 reais. Se você convida outras pessoas, elas ganham 5 reais, você também ganha. Enfim, vamos pro lançamento? Ai, gente, eu tava empolgada, tá? Por esse lançamento. Pensei se eu ia fazer aqui no YouTube, se eu ia fazer no Instagram. Mas no Instagram, a última vez que eu fiz, foi aquele do biscoito. Aquela linha do biscoito ou bolacha. E ai, deu um trabalhão, tive que dividir em várias partes, porque não cabia no tamanho do Reels. Vou mostrar os produtos que eu comprei. Como eu falei, comprei pra mim. Então eu não comprei tanta coisa. Sabonete líquido. Eu sou apaixonada por sabonete líquido, então eu comprei sabonete líquido. É, levin de cabelo. Porque eu acho que eu li que ele tem proteção térmica. Posso estar louca, mas eu acho que ele tem proteção térmica. E ai, eu tava precisando de levin. Comprei o shampoo e condicionador. Meu marido falou. Esse dia eu tava reclamando. Nossa, porque antigamente eu juntava muito mais dinheiro. Eu não tô juntando dinheiro. Aí ele, tá vendo esse cabelo lindo aí? Pois é, é esse cabelo que gasta seu dinheiro. Vai lá olhar lá dentro do banheiro, pra você ver o tanto de produto que você tem. Seu dinheiro tá todo lá. Gente, eu tenho muito, mas muito produto. E ai eu até deixei no Instagram, vocês deixarem sugestões de vídeos aqui pro YouTube, né? Nessa nova fase aqui do canal. Então, se vocês quiserem deixar, fiquem à vontade pra deixar nos comentários a minha sugestão. E ai eu perguntei se vocês queriam ver lá no Instagram, um tour ali pelos meus produtos do banheiro. O que que eu tenho lá dentro do meu armário, no meu box. O que que eu uso, etc. Em cabelo, maquiagem, cuidados diários. O que que vale a pena, o que que não vale. O que que eu gosto, o que que eu não gosto. E ai vocês comentem ai se vocês querem que eu vou gravar esse vídeo, vou trazer pra vocês. Peguei o shampoo e o condicionador. Porque assim, na época que eu fiz a compra, eu achei que eu estava precisando. Ai eu cheguei de viagem na minha casa e eu vi que eu não estava precisando. Mas, a gente sempre tá precisando de alguma coisa que tem cheiro de melissa, entendeu? Uma collab dessas não acontece todos os dias, então eu tive que comprar. E eu peguei o body splash também, por motivos óbvios de, é uma coleção, edição especial. Vou chegar mais pertinho de vocês pra gente começar sentindo o cheiro. Eu acho que eu nem passei perfume hoje. Não, passei não. Pra gente sentir o cheiro. Eu não sei porque que eles fazem tão pequenininho. Eu não peguei o hidratante. Porque antes de eu pegar, eu já tinha visto reclamações de que ele estava manchando a pele. Na verdade, eu não peguei porque eu não tô usando muito hidratante. Eu não tenho muito costume. Eu tô, perdi o costume. Eu tinha muito e perdi o costume. Preciso voltar a ter esse costume de usar hidratantes. E aí falaram que mancha a pele, que sentava na cadeira, manchava a cadeira, manchava a roupa. Eu falei, gente, não tem condição. Mas eu vi que tem a ver com a pele da pessoa também. Não sei. Que teve gente que falou que mancha, teve gente que não falou que não mancha. Enfim. Falei, não vou pegar, né? Ó, vamos ver. Não sinto nada de cheiro. Nó, agora eu senti na hora que eu comecei a apertar. Gente, é muito o cheiro da Melissa. É igual. Nossa, eu vou espirrar esse aqui no meu closet, gente. Por que eles não fazem uma versão de 2 litros? Na Melissa tem, vocês sabem, né? A Melissa vende o cheirinho, se não me engano, é 800ml. Só que custa uns 70 reais. É bem carinho. Esse aqui não saiu tão caro ainda, apesar de ser 60ml. Agora tá ficando mais o cheiro da Melissa ainda. Porque no ar, deu o cheiro de Melissa. Porque geralmente no ambiente é o cheiro da loja, né? Mas no braço, tava dando um cheirinho muito de chantilly, sabe? Aquele chicletinho. Mas era um chiclete mais azedo. Engraçado. Agora, tá virando o cheiro da Melissa. E aí teve gente que falou, não, que isso? Cheiro de sandália no corpo? Gente, não fica o cheiro da sandália no corpo. Até porque a Melissa só tem esse cheiro quando ela tá na casa. Depois que você calça ela no pé, vai misturar o cheiro do seu pé com o cheiro da sandália, com o cheiro do suor. Então, assim, pra mim não é a mesma coisa. Não, eu tenho certeza que o Maite vai ficar enlouquecida. Tem cheiro, cheiro, cheiro de Melissa. Que delícia. Aí tem o sabonete líquido. Ele tem glitter, parece, tá, gente? Cheirinho de Melissa com glitter. Ai, meu Deus! Tô empolgada. Tô balançando porque ele ficou muito tempo parado. E aí ele tá meio... Já vou abrir tudo aqui, menina. Sentir o cheiro tudo aqui mesmo. Porque não vai ter no Instagram essa resenha, não. Quem quiser esse chique vem aqui. E tá, ficou até bonitinho que ficou aqui no cantinho, né? Ó, vamos ver. Sente o cheiro. Não, esse tem cheiro de chicletes. O sabonete líquido... Mas é porque a Melissa tem cheiro de chicletes, né? Só que não tem o cheiro da loja. Tem uma loja que é perto da minha casa. Você passa assim, você passa na esquina, você já sente o cheiro. Esse tem cheiro de chicletes. Nossa, cheiro de babaloo. Não dá linha babaloo, boticário. Mas cheiro de babaloo, sabe? Quando você abre o babaloo e ele tá vazado. Eu já ia dar pra vocês cheirarem. Falar, cheira. Deixa eu pegar um pouquinho. Pra vocês conseguirem ver. Não sei se vocês vão conseguir ver o glitter. Olha. Uau! Nossa, a câmera do celular novo tá boa, hein? Acho que esse é um dos primeiros vídeos que eu tô gravando. com o celular novo, com a câmera nova. Que é o 15, né? Hum. Hum. Ai, menina, gostei, tá? Mas esse negócio do glitter, ele me pegou muito. Será que o glitter vai ficar na pele? Claro que não, né? Na hora que enxagam, ele vai sair. Vai ser daqueles glitter que enxagam. Eles podiam muito ter lançado um gel de cabelo com glitter pra meninas. Porque só tem uma linha da Petit, que se não me engano tem. E eu acho que nem tem glitter no gel. Faz falta, sabe? Eu acho que o Boticário tinha que investir mais em coisa de criança, assim. Sem ser de bebê. Nem de criança. Eu também queria um glitter com gel. Ai, esse aqui é o Livin. Creme de pentear, né? Gente, eu tinha certeza que eu tinha lido que ele tinha proteção térmica. Ah, não. Aqui, ó. Aplique nos cabelos úmidos para protegê-los do dano do secador ou no cabelo seco por efeito finalizado. Então, sim, ele tem protetor térmico, tá? E ele é rosa. Cheiro de chiclete. Tem um pouquinho mais de cheiro do... Da loja da Melissa, mas também tem cheiro de chiclete. Nossa, no meu braço que eu espirrei. Acho que o cheiro já tá tão no meu nariz que eu não tô... É, tem um cheirinho na loja da Melissa mesmo. Vou ficar cheirando 25 horas, né? Mas não ficou muito forte, não, tá? Eu achei que eu ia passar e eu ia ficar naquele cheirão da loja, que era a minha expectativa. Mas tem gente que se incomoda com isso, né? Ai, como é que você vai sair? O pessoal vai ficar cheirando. Eu ia achar o máximo. Ó. Ai, que lindo! Olha aqui. Vamos ver se vocês conseguem, ver se conseguem focar aqui nele só. Ah, câmera boa. Ó, vou apertar um pouquinho. Ah, olivinho. Tá escrito que dá pra usar em cabelo seco. Só que meu cabelo tá tão bonito que eu tô com medo de passar a enregação o cabelo. Vamos ver. Hum, que cheirosinho. Mas parece que ele tem o efeito espelhado, que ele deixa o cabelo bonito por conta desse efeito espelhado. Não passei demais, né? Eu acho que o efeito espelhado é tipo brilho. Então, ó, entregou. Tá vendo, ó? Parece que ele forma tipo uma película. Vamos ver. Mas não é... Eu acho que eu passei pouco, né? É claro. Na hora que eu vou lavar o cabelo, eu vou sentir, tá? Mas é bem... Eu acho que assim, se você usar a linha inteira, tipo, lavar shampoo, condicionador, levin, sabonete líquido e espurrar o perfume, porque é óbvio que eu vou usar esse perfume no cabelo. Não é o indicado, obviamente, porque com certeza ele tem álcool. Inclusive é o primeiro ingrediente em álcool, então não é indicado que a gente passe no cabelo. Mas assim, de longe, só um pouquinho, é claro que eu vou acabar passando. Principalmente quando eu usar o shampoo e o condicionador. Agora vamos ver o shampoo e o condicionador. Só de ser rosa, eu não vi se tem glitter, não. Mas esse aqui não tem glitter, ó. Hum, tem cheiro da caixa do sapato. Sabe? Que é mais concentrado, que é aquele cheiro mais chiclete. Porque o cheiro da loja, você entra, tem cheiro da melissa, mas é um cheiro mais espaçado. Na caixa, na hora que você enfia o nariz no sapato assim, ó, e se dá aquela fungada, é esse cheiro. Hum, gostoso, viu? Não vi de qual que ele tem aqui de... Se ele tem alguma vitamina, alguma coisa. Parece que não, não tem nada. Esse aqui é o condicionador glossy, tudo é glossy. Que parece que ele dá esse efeito espelhado. Cabelos macios e perfumados. Bem grossinho, ó. Conseguiram ver? Olha como é grosso. Ó, ele nem escorre de tão grosso o condicionador. Vacilo não terem lançado máscara, né? Pelo que eu vi, não lançaram máscara. O cheirinho. É, é o mesmo cheirinho do Livin. O cheirinho de quando você chega o nariz na sandália. E o shampoo, tô ansiosa pra ver a textura. É bem grossinho, tá? Esse aqui. Acho que vai dar uma boa hidratada no cabelo. Vamos ver. Também é rosa, já dá pra ver pela tampa. Ai, ai. Nossa, agora eu tô querendo lavar o cabelo. Eu vou poder testar. Vou ter que dividir com a Maitê, né? Ai, gente. Parece... No, o shampoo. Só de eu abrir a tampa, eu fiz... É muito tipo o Body Splash, o shampoo. E esse aperta assim, ó. Nossa. Olha aqui. Ele é tipo aquela gosma de chicletes. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu dar uma apertadinha pra... Ó. Ele é um shampoo mais hidratante. É um shampoo mais grosso. Tão vendo? Rosa também. Quero saber se faz espuma, hein? Olha aqui. Ele tem muita textura de baba de chicletes, que ele fica parecendo um slime, ó. Passei na mão, ele nem dissolve. Ele vira uma gosma. Hum, que delícia. Nossa. Ai, gente. Eu vou ficar toda com o cheiro da Melissa. Que delícia. Ai, fiquei feliz. Fiquei empolgada, viu? Com essa coleção. Mais do que a biscoito ou bolacha. Porque eu comprei biscoito ou bolacha. Tem vídeo aqui no canal também. De quando eu comprei. E o cheiro é bom. Mas tem um cheiro de café. Não é aquele chocolate que eu tava esperando. Então, este eu gostei bastante. Aprovadíssima a linha, tá? Sabonete líquido com glitter. Obviamente, ganhou o meu coração. Ô, Body Splash. Vou passar agora. Vou dar a passada do jeito que eu falei que eu vou fazer no cabelo. Aí, na hora que você espirra, ele dá uma misturada, sabe? Parece que ele vem... Não é o cheiro do álcool. Ele não fica com cheiro alcoólico. Mas ele dá um cheiro que parece de canela. Engraçado. E aí, depois, vai baixando o cheiro da Melissa. Então, eu parecia que eu tô baixando o meu espírito. Mas vai descendo o cheiro da Melissa. Que delicinha! Gente, eles tinham que fazer um cheiro maior, né? Ou um perfume específico pro cabelo. E aí, essas foram as minhas compras. Acho que vou usar bastante. Principalmente a linha de cabelo. Que eu tô usando muito mais do que a linha de cuidados diários. E aproveito pra falar pra vocês que tem disponível no meu link. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Pra vocês garantirem o lançamento também. Tem que correr porque esgota rápido. É uma linha, assim, muito procurada. E é a linha edição limitada. Ela não vai ficar na revista pra sempre. Nem no site pra sempre. Vou deixar o link aí pra você que não é consultora. Ou pra você que não tem link pelos sites oficiais. Inclusive, gente. Essa é a chance de vocês aprenderem, tá? Vender pelos sites oficiais. De mais de 350 marcas. Inclusive, o Boticário. Porque a Black Friday, a BD Desenvolvimento, tá chegando. Entra ali na comunidade. Pra você garantir a sua vaga no treinamento do zero mercado de afiliados. Mas você que quer ser minha cliente. Vou deixar o link pra vocês aí embaixo. Da minha loja online. Do Boticário. Pra você garantir o de vocês também. Me acompanhe no Instagram. Arroba Beladica Blog. Porque por lá, quando eu usar. Eu vou mostrar o resultado no meu cabelo. Antes e depois. Como que ele vai ficar. Tô muito ansiosa pra testar essa linha. Pra valer mesmo. Mas gostei do cheiro. E já valeu, assim. Aprovado. Eu acho que é uma linha que deve estar bombando de vendas. Não duvido. Porque como afiliada, eu já tô tendo resultado aí com as minhas clientes. E eu acho que é uma linha que pra presente. Se eles deixarem ela até o Natal. Vai bombar de vender. Vai fazer muito sucesso. Então é isso. Não deixe de comentar aqui embaixo. Qual tipo de vídeo vocês querem ver aqui no canal. Se vocês querem algum tipo de tour. Pela minha casa. Pelo meu escritório. O que vocês querem ver aqui dentro. O que vocês querem ver de produtos de beleza. Enfim. É da minha rotina também. Que eu vou produzir cada vez mais conteúdos aqui. Nesse nicho aqui pro YouTube. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir. Comentar bastante pra gente interagir. E se você me conheceu pra esse vídeo. Não esquece de ativar o sininho. E se inscrever pra você receber o próximo. Beijo. Até mais.